Agora o outro bônus tá... Ih, não, não! Deu! Caraca! Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala noturno e no vídeo estamos aqui de volta com a nossa série de Donkey Kong Country 3. Bora aqui continuar pra próxima fase Barrel Drop Bounce. Eu não sei se é esse o nome, mas enfim. Bora lá, ver se a gente consegue passar essa fase sem morrer, né? Beleza, já ganhou uma vida ali, eu acho. Vai cabalço. Tem esses barris agora, pessoal, caindo aí na cachoeira. Vai ser um pouco difícil, né? Vamos ver se eu consigo passar sem morrer. Beleza. Logo aqui na direita, pessoal, já vai ter uma coisa pra gente pegar. E não vai ser o bônus, vai ser logo a moeda DK. Bem aqui no início. Beleza? A gente vai ter que jogar aqui o barril assim e vamos ter que vir com o barril trazendo ele pra cá e toma. E toma uma barril usada, seu DK. Agora só resta as moedas bônus. Beleza. Agora aqui já tá mais complicado, são dois barris. Ok. Bora lá, vamos esperar o próximo, próximo, próximo. Consegui. Agora é o seguinte, pessoal, nós vamos ter que pular pra ali, pra direita, porque vai ter o... Vai ter moeda bônus. Vai ter moeda bônus já, lega balls. Tudo aqui perto. Delícia. Crapkins Venenas. Vai ser complicada essa. Essa vai ser complicada. Vai ser complicada. Vai ser complicada. Será que eu vou conseguir? Não sei. Boa. É só ter que concentrar. Essa última ali eu não vou pegar não, cara. Aquelas lá embaixo, lá não compensa pegar não. Não compensa, ó. Não compensa, cara. O negócio é pegar essas aqui em cima. Não dá. Não dá pra pegar essas aqui embaixo. Não dá. Não dá, cara. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Ah, não deu, cara. Vou ter que pegar aquelas moedas. Ah, as moedas, ó. As bananas que estão ali embaixo, pessoal. Não tem como. Eu tenho que pegar. Não. Não, 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 não. Esgotou. Aqui, beleza. É, pessoal. Essa fase aqui era mais ou menos. A próxima vai ser mais fina ainda. Eita, caramba. Boa. Beleza. Então eu vou ter que pegar aquelas bananas embaixo também. Não tem como. Bora lá. Boa. 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 Ai. Ai, não vai dar. Não deu. Aqui. Aqui. Não, pessoal do céu. Não, vou cortar aqui que isso vai ficar muito chato. Eita. 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 Ah. Eita! Consegui, aleluia! Boa, bora prosseguir agora, peraí aqui, modedor, bora prosseguir, cadê? Ah, boa, vamos ver, letra O, boa, eita mano, peraí, eu vou pular eles, eu vou pular, não vou arriscar tentar matar eles, porque eu sou burro, sou ruim, checkpoint, boa. Pessoal, talvez a minha voz dê uma falhada por conta da alergia, ok? Minha voz ainda tá um pouco ruim. Boa. Ah, agora a gente vai ter que subir essas paradas aqui, mano. Nossa, vai ser uma delícia. Ai, 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 calma aí, calma aí, vai ser uma delícia subir nisso, vai ser uma delícia subir nisso. Ah, tem que subir lá, cara. Não, vai, consegui. Muito foda, noturno. Boa, dou uma paradinha aqui, pra limpar a garganta. Ah, só falta uma moeda bônus, pessoal. A moeda bônus tá... Ah, aqui, tá pra cá. Não deu, não deu. Vai, vai lá. Caramba, eu vou ter que pegar um impulso. Tipo, deixa eu tentar de novo. Ah, tem um barril aqui, cara. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Bora. Não, não, não. Eu posso perder a Dix. Tem um barril lá, cara. Mas eu não consigo enxergar esse barril. Cadê ele? Cadê ele? Caraca, será que eu vou ter que... Ah, será que eu... Não sei. Não, eu vou arriscar, cara. Eu vou arriscar. Deixa eu ver. Ai. Eita! Eita! Find the coin. Eita, caramba. Esse aqui vai ser tenso. Esse aqui vai ser tenso. Parece que eu não vou... Eu não tô subindo. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não vai dar tempo. Eu vou ter que repetir. Caramba, pessoal, pessoal, pessoal. Pelo menos eu não morri, né? Só acabou o tempo. Nossa. Nossa senhora. Acho que tá pra cá, né? Vamos ver. Vai lá. Vai lá. Boa. Peguei a manha, né? Tá. Só tem cuidado ali agora, né? Bora lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. É muita... É muita adrenalina, cara. É pra lá e pra cá, é pra lá e pra cá É pra lá e pra cá Aí Eita Agora acabou, pegamos tudo Agora é só a gente ir embora Mesmo se a gente morrer Dá certo Agora a gente tem que fazer assim Vai acabar Vai acabar Agora eu vou pegar o passarinho aqui Eita Eita Eita, esse passarinho aqui, pessoal Eu acho que ele não ajuda muito a gente Mas lá no final Se a gente conseguir chegar com ele até o final Ele vai dar uma vida pra gente Ok Lógico que ele fica pegando aquelas bananas ali também Que a gente não consegue pegar, né Aê Ó, tem que ter cuidado aqui com essa abelha Pera Aê Não quero que você morra Bora, Barris 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 Nossa, pessoal Dá um frio na barriga Opa, mais uma vida Acho que deu 39 lá Eu nem vi Aê Quareta Aê Agora a gente pega esse barril aqui pra matar um Um bicho desse aqui Uou Boa Cadê Aê Passamos Passamos Aê 100% Morri Mas tá bom Beleza Agora nós vamos pra próxima fase Que é Crack, Shot, Croc Pessoal Essa fase aqui vai ser tensa Se essa outra ali foi mais fácil Imagine essa Estamos aqui parecem uma fábrica, né E nós vamos jogar com a aranha Eu nem vou pegar essas letras, pessoal Porque tem umas letras ali Que é impossível pegar Essa fase aqui Eu acho que eu vou levar mais tempo Pra mim passá-la Por quê? Aqui vai chegar um certo momento Que vai aparecer um negócio aqui Que vai atirar na gente Ó Ó E se a gente ficar parado Ó Lá vai tacar uma bola Eita Vai ser tenso esse aqui Talvez A gente tenha sorte De passar de primeira, né Eu não sei Não Pô, eu consegui, cara Consegui passar ainda Espera Vai Atira Vai, vai, vai Boa Vai Não, não, não Volta Pera Pega Pega Vai passando assim Pula Eita Quase que eu queimei ali Quase que eu queimei a poupinha Olha só, pessoal Aqui Logo a gente vai ter um bônus, viu Boa, pessoal Boa Ai Beleza Rapkins e Venenas Eu nem lembro Ah, é só ficar pulando aqui E se aparecer a banana lá em cima A gente tem que usar a nossa teia Ó Boa 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 Mais uma Mais uma Ah, essa aqui vai ser fácil Opa Ai, pera Maldita Faltam duas Ei Ei Ah, essa foi fácil Então a primeira moeda Bônus Ok Vamos prosseguir Com essa porra aqui Enchendo nosso saco Eita Bora subir Olha Eu tô dando sorte Eu tô dando sorte, hein, pessoal Não, 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 não Sai daqui Que porra chata é essa, cara Ih, ó A gente vai ter que subir aqui Vai Vai Vai, vai, vai Ah Agora pra cá Eu não sei se tem alguma coisa Pessoal Não, tem nada Boa Não, 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 não Não posso jogar essa coisa muito baixa, cara Peraí Ai Pera 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 Peraí Caramba, mano Que tenso Pera Nem vou pegar essa moeda urso também Quero não Ah, peguei Pera Boa, checkpoint Uh Checkpoint Checkpoint É pra lá A gente não pode ir por baixo aqui, pessoal Porque tem Aquelas coisas lá que queimam a gente Eita, cara Eita Ai Ai Quase Não, 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 não Aqui embaixo pode Pode Caramba Pessoal Adrenalina Tá muita Agora a gente só subir aqui Mata essa aranha aqui Vai pra lá Eita Se fudeu Não me acertou Boa Boa Eu não tô acreditando que eu tô indo bem, cara Eu não vou comemorar muito Porque Vai pra lá Letra N Ou por cima Lembre que eu não peguei nenhuma letra ainda, né Por conta Que não compensa pegar as letras Eita Eita Perdi Perdi Ó Calma 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 Estamos indo bem Aquela aranha lá não morre Aquela maldita, cara Pera Vamos com calma Caraca Eu não tô olhando nem pra baixo Ixi Ficou longe Eita Porra Bora subir aqui Bora subir aqui Boa Vamos pegar aqui o Uma vida Agora o outro bônus tá Ih, não, não Deu Caraca Sai pra lá Cadê o bicho Vai pra lá, vocês Ó Pra cá a gente vai ter um bônus, pessoal Vai ser tensa aqui Vai pra lá, aranha Não, não, não Abelha Eu falei abelha Não, não, não Caraca, mano Caraca Meu Deus, socorro Tenso, tenso Eu não tô conseguindo nem respirar Aqui tem um bônus Vai, vai Atira Ah, eu vou morrer Ah, eu sabia que eu morri Eu tipo Eu tenho que pegar aquele barril lá Pra mim ter uma vida a mais, né Uma vida extra E subir Boa Deixa eu pegar aqui o barril Agora é pra cá, hein Eita Eu fui bem, hein, pessoal Fui muito bem Não fui ruim assim, não Ih, eu joguei errado Não, eu tô voltando Eu tô voltando Não, não, não Eu tava voltando, pessoal Eu tava fazendo errado Quase Eu tava fazendo errado Eu tava voltando Caraca, mano Vai ser burro Vai ser burro Aí Aqui pode pular Eita Vai lá Vamos com calminha, noturno Caraca, mas a gente morreu E o checkpoint tava muito longe, cara Vai pra lá Morri a abelha Vai pra lá Pessoal do céu Meu Deus Vai lá Morri Boa Pelo menos recuperamos a vida, né Eita Calma Calma Eita Bora, bora, bora Pessoal Uma das fases mais difíceis, cara Que eu já Que eu joguei Caraca E você fica Vendo essas abelhas aqui Nos seus pés É muito tenso Beleza Olha Estamos com duas vidas aqui Não sei se eu vou subindo aqui Ai, ai, ai Olha lá, cara Pera Boa Caraca, consegui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que cagado Tô fedendo Tô fedendo Essa aqui vai ser doida Essa aqui vai ser doida Diga, atira essa bagaça aqui Acertei Acertei Vai Agora eu tô Tendo a minha vingança Tem que subir Tem que subir Boa, boa Nossa, de primeira Meu Deus Vai Boa Boa, noturno Boa, você tá muito fera Ele tá muito fera, rapaz Olha só Meu Deus Vai, vai, vai Vai Mais um Boa, agora tem que acertar na moeda bônus Ai, ai, ai Aí, acerta Ei Boa, boa, boa Boa Agora Agora Falta só a moeda dk Que é no final da fase Que delícia, cara Que delícia De missão De fase De missão Tem mania de falar missão, né Vai pra lá Vai tirar em mim, não Estou indo Muito bem Obrigado Estou indo Muito bem Obrigado Ah, não é pra cá Podemos ir pra lá Não, 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 não Não vai estragar a minha felicidade Não vai, não vai, não vai Ih, alguém Aqui vai ter que ir por cima Aqui vai ter que ir por cima Aqui vai ter Aqui por cima Não, 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 não Caraca, mano Que estilo chato esse Porra Vai, vai, vai Ei Boa, boa, boa Pode cair aqui Ae Agora Dá o barril Calma Deixa eu trocar aqui Para o kid Vem aqui Vai Ae Porra Porra, consegui Ae Ae Boa, boa Então, beleza Pessoal Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu vou salvar lá, né Correndo Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não esqueçam do like Do favorito Para ajudar na divulgação do canal E para quem não foi inscrito Se inscreva Vamos ver aí Quantos por cento já foi 58% Então é isso, pessoal Um abraço Até a próxima Falou Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri